Pessoal, bem-vindos. Nessa aula aqui a gente vai ver quais são os riscos para quem está investindo em ações e também qual que é a forma de tributação nesse investimento. Começando então pelos riscos. As ações estão sujeitas ao risco de mercado e ao risco de liquidez, mas não se sujeitam ao risco de crédito. Primeiro, por que as ações não se sujeitam ao risco de crédito? A gente já viu que quando a pessoa, o investidor, ele compra uma ação, ele se torna sócio da empresa aonde ele está investindo. Então, não é como se ele estivesse comprando um título de CDB, por exemplo, aonde há uma promessa futura de pagamento. Não é isso. Ele colocou o dinheiro dele porque ele espera que essa firma venha a crescer. E aí ele pode ganhar dinheiro, a gente também já viu isso, através de dividendos, juros sobre o capital próprio ou até mesmo pelo ganho de capital, que é a diferença entre o preço de compra, o preço que ele comprou a ação e o preço que ele vendeu a ação. É assim que ele pode ganhar dinheiro. Mas agora, quando ele compra a ação, não é como se a empresa estivesse prometendo que vai fazer o pagamento para ele. Não tem essa promessa de pagamento. Logo, como não tem promessa de pagamento, não tem risco de crédito. Porque o risco de crédito, vocês lembrem, é aquele risco da instituição não honrar justamente essa promessa de pagamento. Como não tem promessa de pagamento, não tem risco de crédito. Agora, risco de mercado e risco de liquidez, sim. O risco de mercado é aquela situação que a gente já viu. É o cara comprar a ação hoje valendo R$10 e no dia seguinte essa ação estiver valendo R$9. É uma flutuação que aconteceu no preço da ação. Isso acontece aí de maneira diária. E o risco de liquidez? Ele também está presente. O que seria o risco de liquidez aqui no âmbito das ações? É eu comprar uma ação e tentar vendê-la, mas não conseguir vender porque eu não encontrei ninguém disposto a comprar essa ação depois que eu comprei. Ou ainda, eu não estou conseguindo comprar a ação. Ela não é líquida. Eu não estou conseguindo comprar. Eu quero comprar a ação, mas não estou achando ninguém me vendendo. Então, essas duas situações. É não conseguir comprar ou então não conseguir vender a ação. Ela não é líquida nessas situações. Há alguns indicadores de liquidez que são importantes no mercado de ações. Um deles é o volume diário de negociação das ações. Então, notem que o volume diário de negociação das ações vai indicar o quão líquida a ação é. Pense em duas ações que a gente tem. Numa, ela movimentou ali R$1 milhão no dia. E a outra ação, ela movimentou R$100 mil. Qual a ação que teve maior negociação? Aquela de R$1 milhão. Se as duas tiverem o mesmo preço, foi aquela que tem R$1 milhão negociados no dia. Então, ela é mais líquida porque mais pessoas estão comprando e vendendo. É mais fácil para eu entrar nessa ação. Já a outra é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda de uma ação. Nesse caso, quanto maior essa diferença, menor a liquidez da ação. E mais chances de ocorrer uma perda por não ser possível negociar ao preço justo da ação. Então, marquem isso aqui. O melhor preço de venda e o melhor preço de compra, a diferença na verdade entre esses dois, também é um indicador de liquidez. Quanto mais próximo, vamos supor que a gente tem duas situações aqui. Uma, o preço de compra está em R$9,10 e o preço de venda está em R$9,12. Ou seja, quem está querendo comprar, aliás, quem está querendo comprar essa ação aqui, está querendo comprar a R$9,10. E quem está querendo vender essa ação, está querendo vender a R$9,12. Alguém vai ter que ceder para acontecer as negociações. A gente pode ainda ter uma outra situação de o preço de compra está em R$9,10, mas o preço de venda está em R$9,20. Ou seja, aqui está mais distante o preço. Significa que a ação está menos líquida. Não está existindo força suficiente para aproximar esses preços aqui. Quando aproximar, a ação não se torna líquida, porque daí a gente tem exatamente os compradores com o mesmo preço que os vendedores. E aí as negociações vão acontecer. É também um indicador de liquidez. Tá bom? Bom, quais são as despesas nas negociações de ações? Quando o investidor opta por investir no mercado de ações, ele está sujeito a algumas despesas, as quais devem ser consideradas na remuneração obtida. Uma dessas remunerações pode ser o próprio ganho de capital. É eu comprar a ação a R$10 e vendê-la a R$11. De maneira geral, vocês percebem que eu teria ganho R$1 nessa negociação. R$10 eu comprei, R$11 eu vendi, a diferença é R$1. Só que o que deve ser levado em conta, e é o que está falando aqui, é que existem algumas despesas que vão diminuir um pouco essa rentabilidade. Vamos lá. Uma dessas despesas é a taxa de corretagem, a qual, no certo seria aqui, o certo, a qual é cobrada pela corretora por meio do qual o investidor realiza suas ordens. Basicamente, a corretagem é o que a corretora cobra por fazer a intermediação entre a ordem do cliente e a execução na oferta da Bolsa de Valores, ou seja, na B3. Lembre-se que a gente não pode comprar as ações de maneira direta, como investidor. Não posso eu ir lá comprar a ação da empresa. Não. Se essa empresa está listada em Bolsa, eu preciso de uma corretora para fazer a intermediação. E para fazer essa intermediação, a corretora pode cobrar o que a gente chama de taxa de corretagem. De maneira geral, a corretagem é composta por um valor fixo por transação, acrescido de um percentual sobre o volume negociado. Ou seja, uma corretora poderia cobrar R$1 como valor fixo. E 0,5% de valor adicional, por exemplo. Nesse caso, um investidor que comprasse uma ação a R$10, deveria pagar R$1,05 a título de corretagem. R$1 do valor fixo e 0,5% em cima dos R$9. Isso é um exemplo de taxa de corretagem. Hoje em dia, devido à concorrência do mercado, pode ser que existam corretores que nem cobram isso daqui. Mas, a título de conhecimento, vocês têm que saber que a taxa de corretagem é uma das despesas que podem incidir nas negociações com ações. E detalhe, ela pode, geralmente é, funciona assim, uma taxa fixa e um percentual. Vamos lá. Outra despesa que pode ser cobrada é a taxa de custódia, que consiste no valor que o investidor paga mensalmente pelo serviço de manutenção dos ativos em uma conta própria na corretora, como se fosse uma tarifa de manutenção de conta corrente e um banco. Então, quem tem conta corrente paga a tarifa de conta. A lógica é a mesma aqui, só que a conta agora fica na corretora. Essa taxa se justifica porque as próprias corretoras devem pagar custódia sobre os ativos que mantêm junto a B3. Ou seja, na prática, é um repasse de custo ao investidor. Além dessas despesas, também há a cobrança de emolumentos, os quais são cobrados pela própria B3 por cada operação realizada em seu ambiente de negociação. Essa cobrança se justifica por conta do serviço de registro da operação e serve para que a Bolsa de Valores cubra seus custos com cada operação realizada. Então, aqui o ponto é lembrar que os emolumentos, quem cobra é a própria B3. É diferente da taxa de custódia. Vamos também marcar aqui da taxa de custódia, que daí quem vai fazer a cobrança é a corretora e também da taxa de corretagem, que é a corretora. Saber aí que as despesas principais são as taxas de corretagem, taxa de custódia e emolumentos, e o emolumento é cobrado pela própria B3. Bom, agora a gente vai ver então a tributação, porque a gente tem colocado aí como exemplo algumas situações onde o investidor compra, depois ele vende a ação e ele obtém uma remuneração por isso, ele ganha a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Mas, dependendo aí da negociação que ele fazer, e é o que a gente vai estudar agora, pode incidir tributação. Então, é isso. Outra despesa que deve ser levada em conta no investimento em ações é o imposto de renda. O fato gerador, isso é importante, fato gerador do imposto de renda em ações é a apuração do lucro na venda de ações compradas anteriormente. Isto é, caso o investidor compre uma ação e a venda mais tarde com lucro, ele vai ter que pagar imposto de renda. Em operações que ocorrem em datas distintas, a alíquota de imposto de renda é de 15% sobre o lucro obtido, tá? Porque agora a gente vai começar a ver, então, que a tributação, ela vai olhar primeiro o dia em que aconteceu a compra e o dia em que aconteceu a venda. Se eu comprei hoje e vendi em qualquer dia depois de hoje, essa data, ela é distinta. É o primeiro exemplo aqui. Renan, não entendi. Olha só, a gente pode ter duas possibilidades. Ou eu posso ter comprado e vendido no mesmo dia, ou eu posso ter comprado e vendido em dias diferentes. São só essas duas possibilidades. Se eu comprei a ação hoje, às 11 da manhã, e vendi elas duas da tarde, aí a gente tem uma situação em que a data da compra e a data da venda, ela foi no mesmo dia. Nessa situação, muda a alíquota de R. Olha só, caso a compra e a venda tenham ocorrido no mesmo dia, que é o que a gente chama de operações de day trade, a alíquota vai ser de 20% de imposto de renda, tá? Sobre o lucro oferido com cada operação. Então, a gente tem dois exemplos, tá? Vamos supor que eu comprei a ação a 10 e vendi a ela a 11 reais. Eu pergunto, tem incidência de imposto de renda? Olha, desconsiderando aqui o que a gente já vai ver na sequência, que tem uma possibilidade de isenção, isso daqui geralmente vai ter sim imposto de renda. Porque tá aqui, ó. Fato gerador do imposto de ações é a apuração do lucro. Eu tive lucro? Tive, né? Comprei a 10, vendi a 11. Eu tive 1 real aqui de lucro. Só que detalhe, se isso daqui aconteceu no mesmo dia, sobre esse 1 real aqui, a gente vai ter uma alíquota de 20%, tá? Agora, se isso daqui aconteceu em dias diferentes, ou seja, eu comprei hoje e vendi amanhã, vendi depois de amanhã, vendi na semana que vem, aí a alíquota vai ser menor. Ela vai ser de 15% sobre 1 real, tá? Além disso, na hora de venda de ações, há a cobrança de 0,005% de imposto de renda retido na fonte, pela própria instituição intermediária. E se for day trade, esse valor passa a ser de 1%. Renan, o que é isso? Olha só, vamos supor que essa operação aconteceu no... Depois tem exemplos, né? Mas só pra vocês entenderem. Essa negociação aconteceu no mesmo dia. Então eu vou ter que recolher um total de 0,20 de imposto de renda, né? Mesmo dia, alíquota de 20% sobre 1 real, 20 centavos. É o que eu vou ter que recolher de imposto de renda. Esses 20 centavos aqui, o que eu tô falando aqui, é que já no momento da venda de ações, 0,005% de 1 real, ele já vai ser recolhido diretamente pela instituição, pela própria fonte intermediária, pela corretora ali que o pessoal tá utilizando pra fazer a intermediação. Ela vai fazer o recolhimento direto na fonte. Mas só esse percentual, a diferença desse percentual, a gente vai ver, que é o próprio investidor que vai ter que recolher imposto de renda depois. Apenas lembre-se disso, que é um percentual que vai ser recolhido diretamente na fonte. Se for uma operação de day trade, esse percentual é de 1%. E aqui eu falei 0,005, né? Mas não, é 1% pra operações de day trade. E nas outras operações, que daí aqui teria dado 0,15, daí nessas outras operações é 0,005%. Dividendos são isentos de imposto de renda, isso a gente já viu. Juros sobre o capital próprio são tributados na fonte à alíquota de 15%. Isso a gente também já viu, não é o investidor que vai precisar fazer esse recolhimento. Mas olha só, há também uma possibilidade de isenção de imposto de renda. Ou seja, aqui eu falei pra vocês que de maneira geral vai ter incidência de imposto de renda, porque tá oferindo lucro. Mas por que de maneira geral e não sempre? Porque existe uma possibilidade de isenção de imposto de renda. Olha só, para as vendas de ações que não sejam day trade no valor de até 20 mil reais em um mês, qualquer ganho está isento de imposto de renda. Caso o investidor seja pessoa física, tá? Que não seja day trade. Então o ponto é que se essa negociação aconteceu em dias diferentes, e só foi isso que o investidor fez no mês inteiro, foi só essa negociação aqui. Eu pergunto pra vocês, a venda aqui, ela é inferior a 20 mil? Ela é, porque ela deu 11 reais. Então, apesar de eu ter tido lucro de um real, e que eu teria que pagar 15 centavos de imposto de renda, nesse caso, como na venda, naquele mês, e eu sou investidor pessoa física, e a venda não excedeu 20 mil, nesse caso eu tô isento aqui de pagar o imposto de renda. Então eu vou ganhar esse um real. Mas é só se eu for investidor pessoa física, é só se não for uma operação de day trade, e é só se a venda não exceder 20 mil reais no mês, tá? Isso é importante. Contudo, se o volume com a venda de ações exceder a 20 mil em um mês, o imposto de renda devido será sob o total da operação, e não apenas o que exceder os 20 mil reais. Quer um exemplo? Tá aí. Para exemplificar, observe as seguintes situações de operações realizadas em datas distintas. Quando eu digo datas distintas, eu tô dizendo que isso daqui não é day trade. Lembre-se. Então, por pessoa física, olha só, em janeiro ele teve uma venda total de 19 mil reais. Ele vendeu 19 mil e teve 10 mil reais de lucro. Como assim, Renan? Olha aqui. Agora apaguei, né? Não, tá aqui. Aqui ele vendeu 11, mas o lucro dele tinha sido só um real, tá? Então não confunda uma coisa com a outra. Aqui ele vendeu 19 mil, mas o lucro foi 10 mil. Como? Foi uma pessoa física, foi uma operação que não era day trade, e o total foi abaixo de 20 mil, independentemente do lucro, imposto de renda isento. Agora, outra situação. Venda total de ações em fevereiro, outro mês, tá? Vendeu 20 mil, teve lucro de 3 mil, o lucro foi menor do que aqui. Mas como a gente atingiu os 20 mil reais, agora imposto de renda de 15% sobre o total de lucro. Não só sobre o que excedeu os 20 mil reais, tá? Essa é a diferença aí. E lembre-se, day trade vai sempre ter a cobrança de imposto de renda, tá? Não tem essa possibilidade de isenção. E o recolhimento de imposto de renda? A gente já viu que uma partezinha, né? 0,005% ou de 1% é recolhido diretamente pela instituição intermediadora, na fonte. Mas e o restante? Eu já adiantei pra vocês, que é o próprio investidor. Olha só. Em ações, diferentemente de outros investimentos, é o próprio investidor que deve calcular o imposto devido em razão do seu ganho nas operações e recolher esse valor todos os meses, quando for o caso. Então, essa continha aqui que a gente fez, nessa segunda situação aqui, o investidor vai ter que fazer por conta própria pra chegar aqui no imposto de renda. O pagamento do imposto de renda sobre o lucro de ações é realizado por meio do documento de arrecadação de receitas federais, o famoso DARF, que deve ser emitido pelo investidor com o valor do tributo a ser recolhido. Esse pagamento deve ocorrer, e esse é o detalhe importante, até o último dia útil do mês subsequente ao mês de apuração dos ganhos. Então aqui, o cara, ele teve o ganho em fevereiro, ele vai ter que recolher esses 15% do imposto de renda aqui até o último dia útil do mês de março. Bom, ainda existe uma possibilidade que é a chamada compensação de perdas. É possível que as perdas incorridas pelos investidores nas operações com as ações sejam compensadas com os ganhos oferidos em outras operações dentro do mesmo mês ou meses subsequentes. Ou seja, vamos pensar assim que no mês de janeiro eu perdi dinheiro com ações. Renan, isso pode acontecer? Pode, a gente já sabe que ações é remuneração variável. Eu posso, inclusive, perder dinheiro. Se eu comprei a ação a R$10 e a vendi a R$9, eu perdi R$1. Nesse mês aqui eu tive R$1 de perda. Vamos supor que no outro mês, isso foi em janeiro, vamos supor que em fevereiro, aí eu obtive um lucro de R$3. Eu vou poder utilizar o R$1 que eu perdi em janeiro para diminuir o quanto eu vou ter que pagar de imposto de renda, porque eu vou diminuir a minha base de cálculo. Eu estou compensando uma perda que eu tive com o lucro que eu oferi em outro mês. Esse é o detalhe. Isso é possível. Ressalta-se, contudo, que as operações de Day to Age só podem ser compensadas com os ganhos oferidos em outras operações de Day to Age. Então, eu vou compensar, mas eu vou observar a data. Lembrem da data. Ela pode ser uma operação de Day to Age ou não Day to Age. Se for Day to Age, eu só vou poder compensar com Day to Age. E se não for Day to Age, eu só vou poder compensar com aquilo que não for Day to Age. Vamos lá os exemplos, então. Como exemplo, imagine que uma pessoa comprou os seguintes lotes de ações. Bom, ela comprou R$40 mil da ação XX3 na data de 10 de maio. Ela comprou também R$35 mil de WW3 em 20 de maio. E no dia 25 de junho, ela comprou R$30 mil de YY3. Em também R$25 mil, ou seja, na mesma data que ela comprou os R$30 mil de YY3, ela fez as seguintes vendas. Ela vendeu R$38 mil de XX3, R$39 mil de WW3 e R$30 mil e R$500 de YY3. Bom, vamos lá. XX3, ela comprou R$40 mil em 10 de maio. Ela vendeu por R$38 mil. Olha só, aqui ela teve um prejuízo de R$2 mil. Ou se vocês quiserem, a gente coloca aqui. Prejuízo de R$2 mil. Vamos lá. Na ação WW3, comprada em 20 de maio e vendida em 25 de maio, datas diferentes, a pessoa aqui, ela teve um lucro que foi de R$4 mil. Ela gastou R$35 mil e obteve R$39 mil. Então, lucro aqui, ele foi de R$4 mil. E na ação YY3, comprada em 25 de maio e vendida em 25 de maio e obteve R$6 mil, ou seja, a mesma data, a operação de day trade, o lucro aqui, ele foi de R$500. Lembre-se, tá? Que a gente pode compensar as perdas, mas tem que observar a modalidade. Nesse caso aqui, a perda, ela aconteceu em uma operação que não era day trade, né? Então, vai poder compensar com uma operação que não foi day trade. Aqui o cara teve R$4 mil de ganho, mas como ele teve R$2 mil de perda, ele vai poder abater aqui o lucro, a base de cálculo dele. É como se ele tivesse obtido apenas R$2 mil na negociação aqui com as ações WW3. Então, na ação WW3, o investidor deve pagar R$300 de imposto de renda. Por que R$300? Porque é 15% de R$2 mil. A base de cálculo, eu vou colocar aqui, base de cálculo, ela é, quanto? Ela é R$2 mil mais R$4 mil. Isso dá R$2 mil. Compensão a perda, mas só posso compensar com operações que não são day trade, tá? Porque essa operação em si não era day trade. 15% então, desses R$2 mil aqui, dá R$300. Dos quais 0,20 centavos, que corresponde a 0,005% de R$4 mil, eles já foram recolhidos na fonte. Lembre-se que o recolhimento na fonte é sobre a venda, é direto na venda. Não é sobre a diferença aqui, é sobre a venda. E ele só vai ter que pagar a diferença desses R$0,20 dos R$3 mil. Ele vai ter que pagar R$299,80. Quando é que ele vai fazer esse pagamento? Ele vai fazer até o último dia útil do mês subsequente. Nesse caso aqui, até o último dia útil do mês de julho. Tá bom? Pessoal, era isso que vocês precisavam saber de riscos e também de tributação em ações. Voltamos aí, próxima aula. Tchau.